Olá, sou Mirataira, sócia fundadora do escritório Mascarello House Advocacia, que também atua no âmbito previdenciário. Nesse encontro, a gente vai receber nosso parceiro Rodolfo Cadroli Neto, que assessora nosso escritório de advocacia, e busca oferecer um serviço altamente especializado. Eu vou pedir para que o doutor Rodolfo se apresente e conte-nos um pouco. Um pouquinho sobre a sua aprovação no âmbito previdenciário. Perfeito, doutor Mirataira. Uma satisfação enorme estar aqui presente, colaborando, trazendo informações de qualidade para todas as pessoas seguradas do INSS, principalmente nesse momento tão delicado que a gente vem enfrentando, vem passando. Bom, eu particularmente sou advogado, atuo na área previdenciária já há aproximadamente 20 anos, sou pós-graduado em Direito Previdenciário, nós temos aí a Cadroli Advocacia, é uma história familiar de longa data, né? Iniciamos aí os trabalhos com benefícios previdenciários ainda na década de 70, temos mais de 40 anos de história, e hoje estamos aí atuando juntamente com a Mascarello House Advocacia, o que para nós é uma grande honra. Ficamos imensamente felizes com seu aceite, doutor Rodolfo, e também em nome do doutor Dan, Marlonia, que agradece essa troca de expertise, né, esse trabalho que vocês têm desenvolvendo de forma tão brilhante junto ao nosso escritório. E hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre os benefícios e a consequência dessa quarentena, né? Nesse sentido, eu sugiro aqui algumas perguntas, né, e vou começar com o LOAS. Para que o doutor conte um pouquinho para nós o que é o LOAS, BPC e quem tem direito. Perfeito, doutor Melatara. Bom, o LOAS e o BPC, muita gente conhece como benefício do LOAS, benefício do BPC, é exatamente a mesma coisa. Para entender um pouco dessas siglas, né, LOAS, Lei Orgânica da Assistência Social, é a legislação onde o BPC, esse benefício assistencial, ele está previsto, né? Então, todas as normas que regulamentam esse benefício estão previsto no LOAS, nessa legislação. O BPC, a sigla significa Benefício de Prestação Continuada. Então, quando a gente fala, ah, o benefício do LOAS, o benefício do BPC, a gente está tratando aí e falando do mesmo benefício. Esse benefício, ele não é um benefício previdenciário, ele é um benefício assistencial. O que que isso significa? Que ele, na verdade, ele não busca amparar os segurados do INSS. Ele busca, na verdade, amparar aquelas pessoas que estão em estado de vulnerabilidade, né? Então, são pessoas que apresentam, são pessoas carentes, né? Que estão aí beirando um estado de miserabilidade. E o amparo assistencial, então, ele vem, como o próprio nome diz, amparar essas pessoas, né? Para garantir aí a elas um mínimo suficiente para manter aí a sua qualidade de vida básica, né? O valor do BPC é de um salário mínimo, né? Hoje o salário mínimo nacional, 1.045. E a diferença de um benefício previdenciário é que no LOAS não se recebe o décimo terceiro. Então, no ano, a pessoa, o segurado, o beneficiário do LOAS, ele recebe o benefício por 12 meses, tá? Então, é basicamente isso. O benefício do LOAS, do BPC, né? Ele busca amparar essas pessoas em estado de vulnerabilidade, né? Buscando aí, então, evitar que nós tenhamos aí cidadãos no estado de miserabilidade. Uma situação de risco. E nesse período de pandemia, o que mudou com essa situação, doutor? O que o senhor verifica aí acerca de quando a sua legislação está saindo e essa demanda que vem aumentando junto ao INSS? Perfeito. O benefício, falando do LOAS especificamente, né? O... Ele é destinado, basicamente, existem alguns pressupostos, né? Pra você, pra que o cidadão que esteja aí numa situação de risco, virando um estado de miserabilidade, possa ter direito. Ele, basicamente, é voltado para o idoso com idade mínima de 65 anos de idade, né? Que não tem aí condições financeiras de arcar com a sua subsistência mínima, né? Então, aquele idoso com 65 anos de idade, que apresenta um estado de miserabilidade e nunca contribuiu para a Previdência Social, ele vai ter direito aí ao benefício do LOAS, tá? Também, o deficiente físico ou aquela pessoa que apresenta uma incapacidade em caráter permanente, né? E, juntamente com isso, a presente aí, esteja dentro de um grupo de risco, né? Beirando aí a miserabilidade, também vai ter direito aí ao benefício do LOAS, né? Quando eu falo beirando a miserabilidade, enfim, né? Quando eu quero dizer que o LOAS, ele busca evitar que essas pessoas caiam nesse contingente, né? É porque ele, na verdade, ele faz uma análise socioeconômica dessas pessoas, né? Então, quer dizer, aquela pessoa que apresenta uma incapacidade em caráter permanente ou uma deficiência, né? Independentemente da idade ou o idoso com pelo menos 65 anos de idade que não tem condições aí de arcar com a sua subsistência própria e atenda aos requisitos socioeconômicos pode ter direito aí ao benefício de R$ 1.045,00, um salário mínimo por mês. Por que eu fiz essa introdução? Porque a... e agora eu vou responder a tua pergunta. O que que... a principal mudança que nós tivemos aí em virtude da pandemia do coronavírus? A primeira delas é referente ao cálculo de renda per capita, renda por pessoa. Quando uma pessoa... Isso, exatamente. Quando uma pessoa faz a solicitação do LOAS, né? Um dos requisitos que ela precisa cumprir, além desse que a gente falou, que a gente comentou, é comprovar, né? Que ela não tem renda suficiente, que a renda familiar, na verdade, é insuficiente para uma subsistência mínima. Até então, o INSS, ele se utiliza de um parâmetro, que é um parâmetro bastante controverso, já foi entendido como incondicional pela justiça, enfim, existe... Ele precisa ser analisado aí com o máximo cuidado possível, né? Porque ele não é uma regra taxativa, exatamente, né? Que é a questão, como você mencionou, de um quarto salário mínimo. Então, de regra, a regra geral é que, para ter direito ao LOAS, além desses pressupostos, a renda per capita, a renda por pessoa no grupo familiar, ou seja, a renda da família, ela não pode ser superior a um quarto salário mínimo. Tivemos aí a flexibilização, então, em virtude dessa época de pandemia, onde a renda não pode ultrapassar um meio do salário mínimo, né? Meio salário mínimo. Então, quer dizer, isso flexibilizou bastante. Aquelas pessoas que, às vezes, não conseguiam um benefício por causa da renda, que tinham uma renda familiar um pouco acima de um quarto salário mínimo, agora, como aumentou esse contingente, flexibilizou esse requisito, muitas pessoas conseguem se enquadrar aí e ter direito ao benefício do LOAS, tá? Essa é uma das principais, das duas principais mudanças. E a outra que eu mencionaria aqui seria com relação à antecipação do LOAS, né? Nós, que trabalhamos diariamente com isso e atendemos aí clientes de diferentes lugares do Brasil, e quem está ouvindo aqui e está buscando, pleiteando LOAS, sabe que na literatura, na letra fria da lei, é tudo muito romântico, né? As coisas parecem que a gente está num... É, exatamente, está num estado... A gente está longe, na verdade, daquele estado ideal. Mas, na prática, muitas vezes, a gente se depara com uma dificuldade muito grande de conseguir esse benefício. E uma das principais mudanças, então, foi a antecipação do LOAS, né? Onde existe aí uma flexibilização muito grande. Para a gente ter uma ideia, ontem mesmo eu conversei com uma cliente, que ela apresenta um estado... Ela está num estado bastante delicado. É um caso gritante, né? De direito de LOAS. Só que ela está ali pouco mais... Ela está há pouco mais de um ano aguardando um desfecho por parte da Previdência. E nesse meio tempo, ela vem passando aí por grandes dificuldades, né? E ela, inclusive, tem problemas psiquiátricos. E isso, essa incerteza, na verdade, aumenta ainda mais esses problemas de saúde dela. Então, o que ocorre? Nesse momento de pandemia, o governo disponibilizou a antecipação do LOAS, bem como também disponibilizou a antecipação do auxílio-doença, que a gente vai ver logo mais. Mas hoje, então, você pode... Você, cumprindo com os requisitos... Lembrando que os requisitos estão muito mais flexíveis nesse momento. Você consegue requerer o auxílio do LOAS. E antes mesmo de você ter uma resposta definitiva por parte da Previdência Social, que demora muito, né? Muitas vezes demora muito, normalmente acaba demorando muito, você pode conseguir essa antecipação. O detalhe é que essa antecipação, ela vai ser concedida pelo prazo máximo de três meses e pago no valor de R$600, né? Não vai ser pago no valor integral de um... de um salário mínimo, na questão do LOAS. E quais são os fatores que o doutor verifica aí que são levados em consideração para a felição dessa renda, né? Para chegar a esse cálculo aí matemático da renda do segurado que está planteando o LOAS. Perfeito. A questão da renda é uma questão muito sensível, tá? Eu, particularmente, eu já informo os... Muita gente nos procura preenchendo todos os requisitos, os pressupostos para ter direito ao LOAS. E muitas vezes essas pessoas, elas acabam abandonando os seus direitos de ter acesso a esse benefício e se submetendo a viver numa situação muito mais precária, né? Porque o benefício do LOAS, ele carrega um propósito muito humano por trás, né? Que é de conceder a subsistência mínima. Então a gente está falando de pessoas que, sem esse benefício mínimo, elas vão passar fome, né? Elas vão viver num estado de extrema precariedade, né? E a gente que faz frente aqui no escritório, eu converso diariamente com pessoas que estão nessa... Muitas pessoas que estão nessa situação é algo muito delicado. E muitas vezes as pessoas escutam isso ou são orientadas dentro da própria agência da Previdência Social de forma muito objetiva e taxativa no sentido de que, olha, se a renda per capita da família é superior a um quarto salário mínimo, você não tem direito ao benefício, esqueça. Se vir, enfim, vai achar uma outra forma aí de sobreviver, literalmente. Só que, na verdade, essa questão da renda, ela tem que ser levada em consideração de modo com todo zelo, né? Com uma diligência muito grande. É um ponto muito sensível, como eu falei anteriormente, tá? Alguns pontos que devem ser levados em consideração na hora de calcular e levar em consideração esse requisito da renda é o grau de deficiência, a dependência de terceiros para os atos da vida diária e o comprometimento do orçamento da família com gastos aí com tratamentos de saúde, né? Isso é basicamente o que já diz no próprio site da Previdência, a própria orientação da Previdência Social. Então, quer dizer, muitas vezes a renda per capita é superior a um quarto salário mínimo ou nesse momento que a gente está passando, e essa flexibilização a gente está falando aqui de meio salário mínimo, só que existe N formas de você abater essa análise socioeconômica, essa análise de renda, né? Então, quer dizer... É o que acontece, eu tive que cortar, mas é o que acontece com os autistas, né? Os deficientes, independente do grau, a comprovação de todo o tratamento que se faz necessário, né? E muitas vezes o benefício não abarca nem esse atendimento que eles devem manter, né? Então, para o seu desenvolvimento e ficam presos a esse requisito da renda, né? Único e exclusivamente a um quarto. Exatamente, exatamente. Então, para amenizar o que pode ser abatido desse cálculo de renda, são questões, né? Primeiramente, se leva em consideração esses fatores, né? Então, a renda... De repente, o grau da... A renda familiar passou um pouco daqueles limites legais, né? Que a Previdência se utiliza, mas a gente está falando de um grau de deficiência considerado, né? Então, isso pode e pode existir como uma flexibilização, né? Existe uma dependência muito grande daquela pessoa, de outra pessoa, para os atos normais da vida, né? Da vida habitual, né? Isso pode ser levado em consideração. Despesas como remédios, principalmente aqueles medicamentos que não são fornecidos pelo SUS, né? São... É muito passível aí de ser abatido, né? Ah, não, perfeito. Eu tenho uma renda maior, né? A minha renda per capita daria um pouco a mais, mas eu gasto 200 reais nesse medicamento, porque o SUS não me paga ou o SUS nunca tem ele disponível. E eu preciso, de uma forma ou de outra, conseguir esse medicamento, né? Eu tenho as minhas despesas básicas para mim sobreviver, né? Então, eu gasto tanto com... Ah, eu tenho que pagar tanto de aluguel, eu tenho que pagar tanto de luz, eu tenho que pagar tanto de água, né? Eu tenho também uma pessoa que eu preciso, por exemplo, né? Alguém que tem um grau de deficiência mais elevado, preciso dessa fisioterapeuta que venha, senão eu não consigo sobreviver, né? E eu não estou tendo esse amparo pelo SUS, consigo... Então, quer dizer, nesse momento a principal mensagem é existe esse critério socioeconômico, só que ele é um ponto muito sensível e ele tem que ser analisado em cada caso, né? Realmente, existem alguns casos que a renda per capita extrapola em muito e mesmo aplicando aí as deduções para o cálculo da renda per capita, você não vai conseguir chegar aí e cumprir com esse requisito, vai ficar muito longe e não vai ter direito ao LOAS. Mas muitas pessoas que ultrapassam a questão da renda, numa análise mais pormenorizada e aplicando as devidas deduções, elas podem sim cumprir com esse requisito e ter direito ao benefício. Doutor, vamos trocar um pouquinho de tema? Vamos lá. Não, doutor, fazer mais alguma consideração sobre o LOAS. Não, acho que é isso. Essa é a questão-chave, né? Do benefício do SUS, porque a audiência vem trazendo várias modificações e se faz necessário a gente fazer essa análise do caso, como o doutor brilhantemente nos explicou. Eu gostaria de falar um pouquinho também, doutor, sobre a antecipação do auxílio-doença. Qual é o valor que estará disponível? Segundo as normas que se tem que ter editadas. Tá, perfeito. A antecipação do auxílio-doença, o valor é de um salário mínimo. Então, quer dizer, mesmo aquelas pessoas que têm aí um histórico de contribuição e teriam direito a um salário de auxílio-doença superior ao salário mínimo, hoje, como eu falei anteriormente, salário mínimo, R$ 1.045. Então, mesmo que a pessoa teria direito a um benefício de R$ 2.000, R$ 3.000, R$ 4.000, se ela requerer a antecipação do auxílio-doença, ela vai ganhar, pelo prazo máximo de três meses, enquanto não tiver o desfecho da situação dela, o valor de um salário mínimo, de R$ 1.045. E ela vai ser paga por quanto tempo? Então, pelo prazo máximo de três meses, tá? Essa antecipação do auxílio-doença, ela está prevista na lei 13.982, se não me falha a memória. E o que ocorre? Ela, na verdade, também é uma medida do governo, assim como a antecipação do LOAS, no sentido de flexibilizar e amenizar os impactos que a gente está tendo aí no Brasil em virtude desse momento de pandemia. A gente está num momento onde os benefícios previdenciários, a assistência previdenciária, ela tem uma importância muito salutar, porque, enfim, a economia parada, a gente com crise na saúde, casos de Covid crescendo a cada dia, quer dizer, isso faz com que mais pessoas dependam de benefícios previdenciários para conseguir manter a sua subsistência mínima. E a própria autarquia, a própria Previdência Social parada, com as agências trabalhando em caráter reduzido, com capacidade reduzida, a solução que o governo achou para isso foi antecipar. Então, eu vou flexibilizar a análise, eu vou fazer uma perícia, é a chamada perícia médica indireta, uma perícia presencial, e fazendo essa perícia indireta, me apresentando os documentos mínimos exigidos, a gente vai conceder, então, a antecipação do auxílio-doença pelo prazo máximo de três meses. Com relação a essa apresentação dos documentos, o que o segurado efetivamente precisa fazer para conseguir essa antecipação do LOAS e do auxílio-doença? Tá, a forma, Miratara, de você requerer essa antecipação é através do portal, meuinss.com. Ele é bem autoexplicativo, tá? E, basicamente, para você conseguir a antecipação do auxílio-doença, você vai ter que mandar a documentação básica, você vai ter que preencher os requisitos, o principal dele é a qualidade de segurado junto à previdência social, quer dizer, basicamente, tem que estar com as contribuições em dia, né? Você tem que ter, de fato, direito àquele benefício. E o principal documento que vai ser analisado para lhe conceder a antecipação do auxílio-doença é o atestado ou o laudo médico, né? Então, o que acontece? Numa perícia normal, numa perícia presencial, o médico, ele analisa aquele laudo médico e faz, né? O médico perito e faz a perícia junto ao segurado. Nesse caso, então, exatamente, nesse caso, na perícia indireta, para conceder antecipação, o INSS vai somente analisar o atestado laudo médico, né? Em cima daquelas informações ali pautadas, ele vai conceder ou não o benefício, tá? Então, é bem importante que o atestado ou o laudo, ele não tenha rasuras, deve conter a assinatura do médico, né? Com o carimbo, com a sua identificação, especialidade de preferência. Deve constar a CID, né? Que é o Código Internacional da Doença, tá? E, muito importante, tem que constar o período de que a pessoa está afastada das suas atividades, né? Em caráter temporário, em caráter permanente, por 30 dias, por 90 dias, por um ano, né? Depende da patologia e incapacidade dela. Até para certificar a DI, né? A data de início, né? Da incapacidade, né? Então, é muito importante prestar atenção a esses requisitos, né? E como que está se dando, doutor, essa juntada? Porque é uma gama de informações para o segurado que já está com... Vamos dizer assim, que ele já está sobrecarregado, né? E ele vai ter que realizar isso... Vamos dizer... Vai fazer isso sem uma assessoria no primeiro momento ou pensa em fazer. A dificuldade está sendo imensa. Sim, exatamente. O que a gente tem... A gente tem recebido, né? Junto a Mascarelli House e muitas demandas no escritório, muitas pessoas querendo tirar dúvidas, né? Porque realmente acabam encontrando aí todo aquele desafio burocrático para conseguir, né? Foi aquilo que eu falei anteriormente. Na letra romântica da lei, tudo parece que funciona e flui naturalmente. Mas quando a gente vai colocar na prática, infelizmente, a gente se depara aí com questões burocráticas. O que mais a gente escuta aí são pessoas que estão aí com benefício ou situação em análise, né? E não sai desse estado, não é concedido. E essas pessoas precisando receber esse benefício o mais breve possível aí para suprir com as suas necessidades básicas, né? Então, realmente, a situação, ela não é... Na prática, existem alguns desafios que, infelizmente, a população vem enfrentando, né? De qualquer forma, como eu falei anteriormente, o procedimento básico, né? Para fazer esse pedido é através do meuinss.gov.br. e entrando lá no site, né? E seguindo as orientações que lá estão é a forma normal. Quem tem uma... Quem está enfrentando uma grande dificuldade em conseguir o benefício, tem direito ao benefício, está necessitando desse benefício, pode procurar assessoria aí de algum suporte profissional para conseguir viabilizar isso, né? Porque, como a gente comentou inicialmente, a gente está vivendo aí um momento muito delicado, né? E os benefícios previdenciários estão com uma importância única aí para manter a subsistência mínima dessas pessoas. O atendimento que o INSS está prestando para a população, já que está com as atividades presenciais, suspensas, né? Até dia 30 do 4, é justamente para explicar como que vai se dar esse acesso remoto, né? Um treininho pelo site do INSS para buscar direcionar a população ao requerimento dentro desses canais remotos, né? E a gente verifica através das perguntas, o pessoal que nos questiona diretamente, nem todos os atendimentos agora com a volta aqui, pelo menos em Santa Catarina, né? Com a volta das atividades já no dia 6 de abril, acerca de como isso está funcionando, como é que eu consigo fazer, como que vai se dar essa perícia remota, né? E eu já tenho um documento, o que que eu faço, como que eu junto. Então, nem todo mundo conta, né? Vamos dizer assim, esse aparato, nem sempre pelo celular, como que eu faço isso, como que eu vou juntar esse documento, né? Então, é um mundo ideal, como o doutor falou, né? A lei, ela é muito romântica, parece tudo muito fácil. Chega na hora de fazer e que vem os questionamentos, né? Até pra gente que atua, né? É o nosso âmbito de atuação, a gente já se depara com esses entrados que a população seria um elemento a mais. E a gente, através dessas informações e também com os nossos serviços, a gente busca tentar sanar e resolver pra que tenha o sucesso o mais breve possível. e que essa situação, né? De miserabilidade, ela acabe não se excedendo, né? Ou durando mais onde deveria. Perfeito, perfeito. Sem sombra de dúvidas. É um desafio, né? Porque, ah, perfeito, a gente tem que manter o isolamento, as agências não estão funcionando, os pedidos são feitos eletronicamente, eu via 135. Na verdade, a gente sabe que 135 normalmente está congestionado, né? E, como você mesmo falou, existe um contingente muito significativo de pessoas que necessitam do benefício e não têm essa destreza, essa facilidade de acessar um portal do meu INSS, mesmo que ele seja informativo, enfim, né? Mas conseguir suprir isso e ter o seu caso resolvido, né? Então, realmente, muita gente encontra esse desafio, né? A gente se depara muito aqui também, doutora, com situações de pessoas que requereram benefício há algum tempo atrás e estão aguardando, estão com uma ação judicial em tramitação, né? Estão aguardando o desfecho dessa ação judicial, a justiça também está com sua capacidade de trabalho reduzida, né? E agora, com essa... Eram pessoas, às vezes, que dependiam de outras pessoas enquanto não saía a sua decisão e agora, com essa crise econômica, essas outras pessoas que ajudavam ela não conseguem mais ajudar ela, então elas estão se deparando em situações realmente muito delicadas. Nesses casos, eu recomendo, né? Aquelas pessoas, por exemplo, falando desse caso específico, que tem uma ação judicial em andamento e está aguardando o desfecho da ação judicial em andamento, na verdade, praticamente, o que você tem em mãos é uma... é uma recusa do INSS num momento anterior, né? Por isso que essa ação judicial existe, né? Para conseguir a concessão do benefício, uma recusa do INSS em lhe conceder o benefício. Então, você pode ingressar administrativamente, inclusive, buscando e aproveitando essa flexibilização que teve aí com relação aos requisitos para conseguir, pelo menos, o adiantamento por três meses, né? E amenizar aí os impactos que tudo isso vem causando na sua vida. Outra questão também que as pessoas nos perguntam é aquelas pessoas que tinham a perícia agendada, né? Para esse... A perícia de prorrogação exatamente agendada para esse meio tempo. Elas foram postergadas, né? Você pode, através do requerimento administrativo, solicitar, tentar, na verdade, né? A gente está trabalhando também, tem muita coisa nova para nós, é um desafio diário para nós. Nós temos aqui o setor de benefícios por incapacidade no escritório. Então, a gente está todo dia aí estudando formas de viabilizar da forma mais eficaz para que os nossos clientes recebam o mais breve possível, né? O valor desses benefícios porque a gente sabe que eles realmente estão necessitando disso para... é até importante que se diga aqui, né, doutor? Hoje, a gente está conversando no dia 25 do 4º, 2020, mas pode ser que é amanhã, né? Ou segunda-feira. Isso acaba mudando e o que a gente está falando aqui tem algum impacto, né? Nessas questões. Tem que estar tão dinâmico o cenário preferenciário que até para a gente que busca solucionar e, como o doutor bem disse, na prática, atender, né, o objetivo dos nossos clientes fica complicado de a gente acompanhar todas essas mudanças. Nesse sentido, para quem teve a sua perícia desmarcada, a lei, ela deixa algumas brechas, né? Se ela vai reagendar automaticamente, mas eu acho que isso é uma importância, né? Para quem não conta com assessoria que está fazendo, né, por conta esse benefício requerendo esse benefício, né? É que busque que faça o requerimento que tenha que reagendar. Exatamente. É, tenta reagendar, tenta verificar se é possível enquadrar uma estratégia aí para conseguir antecipação, pelo menos, né? Já que o cenário do reagendamento, ele é muito incerto, né? A gente não sabe exatamente quando que as polícias vão retornar. Tem muita gente que, na verdade, que está em grupo de risco e não é nada recomendável que se faça uma perícia médica presencial, né? Então, quem não está assessorado precisa, né, avaliar com mais cautela e verificar possibilidades de amenizar a sua situação. E a gente busca, né, com essas informações também atingir esse pessoal que não conta, né? É uma informação de qualidade que vem trazendo aí o cenário atual pandêmico, né? Diante da previdência. A gente sabe que com o retorno das atividades vai se relacionar ainda mais, porque muitos estão em casa. Como o doutor também colocou, né, com o agravamento da situação como um todo, aquele que ajudava hoje já não pode mais ajudar. Pode vir a ser uma pessoa que venha necessitar da previdência no futuro de igual forma. Então, o cenário ele tende a inflacionar. E a gente também veio de uma reforma da previdência, onde está todo mundo ainda se questionando das alterações, né, das mudanças na prática do seu plano, né, de aposentadoria. Enfim, a gente está abarcando várias mudanças e não só esse cenário pandêmico. Eu gostaria muito de agradecer a participação do doutor com as suas respostas de forma clara, objetiva, indo aí no cerne desses questionamentos. isso vai ser de grande valia aqui para a nossa região, né, e é o objetivo. Solidariedade sempre foi uma obrigação, mas hoje se torna uma necessidade para ele. E a gente, como operadores do direito para o direito, a gente entende a nossa função social, né, diante da nossa sociedade e também, como disse, é nosso dever estar compartilhando, né, o que a gente sabe com quem não conta com esse assessoramento, né, especializado dos profissionais, né, da advocacia. Nesse sentido, doutor, eu já encaminho para considerações finais, caso o doutor queira deixar algum ponto de destaque dentro desses assuntos que a gente acabou abordando nessa nossa reunião. Perfeito, maravilha. alguns pontos aqui, então, só nas considerações finais. A gente vai disponibilizar, lembrando, a gente vai disponibilizar três e-books, né, livros digitais que foram produzidos por nós. Um deles tratando sobre o auxílio emergencial, o outro sobre a antecipação do LOAS e o outro sobre a antecipação do auxílio doença. O link, ele vai estar para acesso a esses e-books de forma gratuita, ele vai estar disponibilizado em algum lugar aqui, né, quando esse vídeo for colocado no ar. E a outra questão também que eu acho bem importante só fazer uma breve explanação sobre isso, tem muita gente que está em situação de dificuldade financeira e ainda possui uma complicação de saúde e está deixando de pagar a previdência social e com isso está perdendo a qualidade de segurado, o que é um problema ainda mais grave, porque essas pessoas elas não vão ter nem como se socorrer futuramente caso elas elas não vão ter nem como se socorrer a qualidade de segurado, elas não vão nem ter como se socorrer a um benefício de auxílio doença porque elas perderam a qualidade de segurado, pararam de contribuir para a previdência e nem vão conseguir o LOAS porque elas não vão se enquadrar aí nos requisitos, né, e o cenário acaba ficando muito, pode ficar ficando muito feio. Então, minha recomendação é, eu sei que de repente muita gente estava com dificuldade financeira para manter as contribuições da previdência, mas mantém pelo menos o pagamento se você está desempregado, mantém pelo menos o pagamento de 5 em 5 meses, tá, nem que você pague pelo código onde você vai pagar 11% sobre o salário mínimo que é o código, eu sempre me esqueço, eu só notei aqui, é o 1473 pelo carnezinho, pela GPS, pode entrar no site da previdência lá e imprimir a GPS, guia da previdência social, mas não abandona 100% a previdência porque se você perder a qualidade de segurado, hoje você reclama que a previdência de repente não te conceder um benefício, daqui a um ano você pode ter um agravamento na tua questão de saúde e você tem direito a esse benefício ou as coisas mudarem, então não deixe de pagar a previdência social, tá com dificuldade financeira, paga pelo menos 11% do salário mínimo por esse código que eu te falei, falhando aí de 5 em 5 meses, tá, é muito importante que você mantenha a qualidade de segurado em dia, né, pra você não enfrentar um problema muito maior, porque você mantendo a qualidade de segurado em dia, você se mantém assegurado pela previdência, a gente não tem como prever o dia de amanhã, né, se o teu quadro de saúde ele vai piorar, né, se você vai ter alguma situação que vai te conduzir pra uma questão de invalidez, a gente não quer isso, mas a gente tem que estar preparado, né, então, e lá na frente se você abandonou, você certamente não vai ter direito, você não vai nem ter como ter a expectativa de conseguir esse benefício, tá, então não abandono a previdência. Segurado, né, da previdência social, né, exatamente. Pagando de 5 em 5 meses, você não perde a qualidade de segurado por causa do chamado período de graça, tá, então o facultativo ele pode aí falhar até 6 meses, mas coloca 5 em 5 meses e tu mantém a tua qualidade de segurado que é muito importante, tá. Turma, eu quero agradecer mais uma vez aí a oportunidade de estar aí compartilhando um pouco do nosso dia a dia e desde já aí me colocar à disposição naquilo que a gente puder colaborar, a gente tá sempre aí dispostos a isso. Agradeço, tenho certeza disso, o pronto atendimento, essa parceria que a gente desenvolveu aí ao longo do tempo, ela é muito rica e essa primeira reunião que eu acredito que seja a percursora de mais que virão que a gente tratar de outros conduz, é lógico, a gente abordou aqui dois temas até pra não se tornar maçante, né, pra que esses poucos destaques que a gente abordou nessa reunião de fato sejam palpáveis e possam ser absorvidos, né, pelas pessoas que vão ver e ouvir esse vídeo assim que eles estiverem disponíveis, assim que eles estiverem disponíveis, né, e agradeço imensamente o fato do doutor disponibilizar os e-books, porque ali o conteúdo ele é muito mais pormenorizado, né, com detalhes, acerca do que é o benefício, como conseguir, então, com maestria, com toda a expertise, né, do escritório, a Cadrola Marulani desenvolveu esse e-books e tá compartilhando aqui com a gente e como o doutor disse, vai tá aqui em algum momento do vídeo, né, e também nos comentários pra gente colocar nas vias que a gente colocar pra que o pessoal que tem interesse queira saber mais dessa forma de atuação tem acesso aos e-books. Doutor, agradeço imensamente, provavelmente vão vir mais convites pra gente falar um pouquinho mais sobre os benefícios desse cenário pandêmico, porque se faz necessário e só tenho a agradecer, só tenho a agradecer e fazer votos que essa nossa parceria dure por muito mais tempo. Com certeza vai durar, sim. Maravilha. Um forte abraço pra todos vocês. Obrigada, doutor. Bom distância. Igualmente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou te explicar como trabalhamos. Você já ouviu falar dos bancos digitais e as corretoras digitais de investimentos, escritório de contabilidade digital e as plataformas digitais que revolucionaram seus segmentos? Pois é, são os novos negócios para este novo mundo, mais criativo, mais colaborativo, mais digital, mais eficaz, mais conectado, mais rápido, bom. E sobre nós? Somos um escritório de advocacia digital. As coisas por aqui funcionam da seguinte forma. Você solicita um atendimento, ligamos para você, conversamos sobre o seu caso e tiramos as suas dúvidas. Havendo interesse, você pode nos contratar e mandaremos por WhatsApp os documentos que vamos precisar. Você nos envia digitalizado por e-mail, WhatsApp ou correios, como você preferir. E dessa forma, passaremos a cuidar do seu caso. Você deve estar se perguntando, e quando eu quiser informações sobre o meu processo ou tiver dúvidas, será uma honra lhe atender. Quantas vezes quiser, temos um saque, serviço de atendimento ao cliente, disponível via WhatsApp e e-mail, ou ainda por telefone, através do nosso 0800, para você ligar e não precisar pagar nada por isso. Ou seja, quando você quiser conversar, estaremos aqui. E se for necessária uma audiência na sua cidade, sem problemas, um advogado será direcionado. Somos parceiros da Jurídico Certo, e contamos com mais de 130 mil advogados qualificados em todas as cidades do Brasil. Está pensando que nós cobramos muito caro, certo? Nossos advogados são altamente capacitados. Seria muito justo cobrar o preço de mercado, mas a verdade é que o nosso preço não chega a 10% da tabela padrão. Além do mais, entendemos a função social do nosso trabalho e temos condições diferenciadas para cada caso. Somos a Acadrole e Maruane Advogados. Seja bem-vindo à Era da Advocacia Digital. A sua satisfação é a nossa. Com o propósito de lutar pelo direito dos segurados do INSS, Dr. Gelson Acadrole deu início às suas atividades junto ao direito previdenciário na cidade de Sarandi em 1975, época essa em que não se falava em direito previdenciário nas faculdades de direito. No início da década de 80, já tendo constituído seu próprio escritório a Acadrole Advocacia, o advogado seguia então os mesmos ideais, dedicando-se a estudar e conhecer cada vez mais a fundo toda a legislação relacionada à Previdência Social, especialmente após a promulgação da Constituição da República em 1988 e da publicação da Lei Básica da Previdência Social em 1991. Durante toda sua trajetória, a Acadrole Advocacia seguiu seus propósitos de questionar, debater e argumentar sobre os mais polêmicos temas relacionados à aposentadoria especial, auxílio-doença, bem como outros direitos dos segurados do INSS. O resultado de um trabalho sério e competente veio com a conquista de alguns importantes prêmios na área jurídica, conquistados ao longo desses 43 anos de história e engajamento com o direito previdenciário. Eu praticamente defendi já um setor especificamente só de revisões. O cliente se aposentou, vamos revisar. Sou muito assim detalhista e gosto de fazer a coisa bem certa. Você vai sempre encontrar algum tipo de erro. Esses erros do INSS, a maioria vem do próprio INSS. Ah, o servidor tem culpa. Não é isso que o servidor tem culpa. O servidor entrou há um ano, dois. Eu com 40 anos de experiência estou aprendendo, estou desenvolvendo, estou sempre aprendendo ainda no direito previdenciário. Hoje, o fundador da Acadroli pode orgulhar-se por ter como seu colega de área seu filho, o advogado Rodolfo Acadroli Neto, que resolveu seguir os passos do pai, tornando-se também um especialista na área. Pós-graduado em direito previdenciário, hoje ele dá continuidade a esse trabalho tão importante, ao lado do sócio Dan Maruani e de todos os escritórios associados, situados em inúmeras cidades espalhadas pelo Brasil. Escritórios com a mesma missão traçada e defendida pelo precursor Dr. Gelson Carlos Acadroli. A luta pelos direitos dos brasileiros junto ao INSS. Desde muito cedo eu percebi o quanto o nosso trabalho era importante e necessário para a dignidade dos nossos clientes. Pessoas que após uma vida inteira de contribuição enfrentavam grandes dificuldades para ter suas aposentadorias concedidas em conformidade com aquilo que lhe era de direito. Eram N questões. Aposentadoria especial que não se conseguiu comprovar, perícias médicas negadas pelo INSS, benefícios concedidos em valores menores, enfim, aquela problemática histórica que o INSS enfrenta. E sensível ao valor do nosso trabalho e o quão importante ele seria para os segurados de outras cidades, nós desenvolvemos uma rede de escritórios parceiros onde atuamos conjuntamente em prol dos nossos clientes. Nós sentimos que assim estamos fazendo a nossa parte e como consequência temos mais segurados satisfeitos com seus benefícios junto ao INSS, mais tranquilos, mais felizes. esse é o nosso propósito. Boa noite, doutor Rodolfo. Eu fiquei muito feliz de saber que essa produção de pessoas maravilhosas que sabem trabalhar vai cuidar de mim, vai cuidar dos meus negócios. Eu agradeço muito. Já começou pela Érica, a doutora Érica, uma menina maravilhosa, me tratou super bem e ela me disse que ela ia passar todas as coordenadas e de fato ela fez isso e graças a Deus eu mando um forte abraço para ela e para todos. Muito obrigada, minha esposa ouviu tudo. Nossa, que maravilha, que atenciosos, né? Eu falei, o trabalho deles é trabalho digno, é trabalho digno. A gente percebe isso, sentindo o coração, sentindo, não tenho nenhuma dúvida. eu agradeço muito, eu sou órfão de pai e mãe, não tenho dois irmãos na família, mas eu tenho pessoas maravilhosas que ainda, ainda tem bastante amor no coração que é vocês, tá? Muito obrigado de todo o meu coração, que eu conheço bastante pessoas, tudo pessoas que estão realmente necessitadas de ter advogados assim, que tenham essa coragem e esse amor e esse humanismo, tá? Então, eu vou passar pra vocês, pode ter certeza disso, tá? Muito obrigada, então. Pra mim, você é um Bernardinho da seleção de vôlei. O Bernardinho, quando ele dá uma orientação à equipe de vôlei, às vezes ele parece ser duro, sabe? Mas não tem quem não chegue à excelência ao lado do Bernardinho. Então, é isso que eu quero dizer pra você, pra você sempre se sentir à vontade pra falar o que você quiser falar, porque eu sempre vou encarar, obrigada, porque eu vou melhorar, eu vou crescer com isso. Eu tô aqui pra aprender, humildemente eu tô aqui pra aprender e pra chegar à excelência, à excelência que você já chegou, porque eu fui acompanhar você, eu não te conhecia e aí fui acompanhar você no YouTube, fui acompanhar você na internet, eu falei, meu Deus, obrigada, eu tô com uma pessoa que já tá num nível de excelência absurdo, tá bom, querido? Um beijo, fica com Deus. Érica, boa tarde. Muito obrigado pela informação, pelo retorno, obrigado pelo feedback em relação ao processo lá. Eu confesso que ontem à noite eu dei uma olhadinha nisso, porque eu falei, pô, será que esqueceram de mim e tal? Mesmo você falando que consulta diariamente, né? Mas, pô, me surpreendeu novamente de maneira muito positiva. Muito obrigado, desejo um excelente final de semana pra você, pro doutor também. hein? Música 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 Música